Olá, tudo bem? Meu nome é Henri Philip Steffen-Smith, sou estudante de Engenharia Mecânica na PUC Paraná e estou aqui apresentando meu trabalho de conclusão de curso. O trabalho é referente à eficiência de condicionadores de metais em motores a combustão interna. Para ocorrer essa transformação de energia química em energia mecânica, precisamos ter movimento relativo entre as peças dentro do motor. Isso acaba gerando atrito. Esse atrito acaba gerando calor e desgaste entre os componentes do motor. Portanto, é necessário lubrificar o motor através de óleos. Esses óleos são essenciais para reduzir o atrito, diminuir o calor gerado pelo atrito, auxiliar na refrigeração do motor, proteger contra corrosão e entre outros inúmeros benefícios. Atualmente, para melhorar a lubrificação do motor, está sendo discutido o uso de condicionador de metais, pois o fabricante diz que com a aplicação do condicionador de metais vai ter uma melhoria de potência, uma redução de vibração, uma redução de emissão e entre inúmeros benefícios, apenas melhorando a lubrificação do motor. O objetivo do meu trabalho foi verificar se houve um aumento de potência, uma redução de vibração e uma redução de emissão com a aplicação do condicionador de metais. Para verificar esses fatos, foram realizados ensaios de potência, análises vibratórias e um ensaio de emissões. No total, foram realizados oito ensaios de potência, depois foi plotado o gráfico, que é potência versus velocidade, e foi obtido que depois da aplicação do condicionador de metais, tivemos uma perda pequena de potência. Portanto, não houve um aumento de potência com a aplicação do condicionador de metais. Nos ensaios vibratórios, foi obtido que tivemos uma redução da variação de vibração. Em regime de marcha lenta, a vibração com a aplicação do condicionador de metais reduziu, portanto, ele realmente ajudou em lubrificar melhor o motor. A seguir, temos nossos resultados de emissões. Como podemos ver, houve uma diminuição de 13,4% na emissão de monóxido de carbono após a aplicação do aditivo. Porém, com o dióxido de carbono, a variação foi tão pequena que consideramos inconclusivo se houve melhoria ou não. Nos óxidos de nitrogênio, ou NOX, não obtivemos nenhuma diferença de variação de emissão. Por outro lado, após aplicar o condicionador de metais, tivemos um aumento nos hidrocarbonetos emitidos pelo veículo. Portanto, o motor passou a poluir mais. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida, estou à disposição.